Bem-vindos a Mágica do Para Especial No programa de hoje eu trouxe Zagor Nova Série, edições 8 e 9 com As Sementes do Ódio e A Filha do Mutante Na verdade, esse A Filha do Mutante traz também a história Sangue e Kyoa Então a gente tem várias edições sendo publicadas nessas duas revistas nacionais São praticamente das edições 654 até a 659 ou seja, de janeiro de 2020 até junho de 2020 6 meses de publicação em duas edições e que vale bastante a pena a leitura Estou gostando muito do Zagor, desse Zagor Nova Série pelo momento histórico, momento de publicação das revistas Eu acho que as atuais histórias estão bem interessantes Porém, nessa edição número 8, eu acho que eu fui com muita sede ao pote Porque, digamos que eu não gostei tanto Aqui a gente tem, como eu disse, duas histórias Sangue e Kyoa Tem roteiro do Jacopo Rauch com os desenhos do Rui Vito Núcio Aqui a gente tem o retorno de um personagem clássico ou que já apareceu faz bastante tempo nas revistas do Zagor O Winter Snake, que é um líder, um saquen do povo Kyoa Que aqui nas primeiras páginas a gente vê ele entrando num forte e tentando matar um senador Essa história toda, ela é cercada de mistérios Porque, bem, o Winter não quer falar por que ele entrou no forte O Zagor, inclusive, ele é chamado para tentar resolver a situação Aí o Winter Snake, ele usa da amizade que ele tem com o Zagor para enganá-lo Desacorda ele, foge Aí tem toda uma perseguição E a gente vai acompanhar justamente essa perseguição E, aos poucos, tentar entender o que está acontecendo Qual é a motivação desse personagem Que é um indígena que, desde o início, se mostra bastante orgulhoso e forte, mas também justo E isso que deixa o leitor e o próprio Zagor não sabendo bem o que está acontecendo A primeira participação dele, a primeira aparição ele surge como antagonista em 74 mas depois acabam os dois fazendo amizade É interessante esse desenvolvimento essa história que não revela para a gente o que está acontecendo A gente tem o mesmo desconhecimento que o Zagor sobre a situação e é o Zagor que vai fazer praticamente uma investigação e tentar desvendar quem que é esse senador e por que o amigo dele está com essa sede de sangue Na última, eu acho interessante, gostei da história e a gente ainda tem um epílogo que dá uma indicação que, bem, essa história não termina aqui Provavelmente os autores vão retornar para dar um desenvolvimento sobre as guerras indígenas mas provavelmente essas interações esse ataque do Winter contra o senador vai ter um desenvolvimento para um momento histórico que é justamente as guerras indígenas aqui pensando 1830 ou 1840 que é o período do Zagor A filha do mutante, que é do Buratini e com os irmãos expósitos na arte Também é um resgate de uma personagem Nesse caso, ela é a filha do Skull um cara que tinha poderes de telepatia além de elementos, ele entrava na mente das pessoas e fazia as pessoas fazerem o que ele quisesse É um personagem que a filha dele já tinha participado também e aqui ela começa em estado catatônico num manicômio, sendo testada por um cientista, por um médico que tem ligações com o Elsewhere Foi uma história com desenvolvimento interessante que eu achei que os autores trabalharam um horror crescente que me lembrou aquele filme Scanners do David Cronenberg mas que ela, de repente, terminou A gente tem envolvimento de outros personagens que vão aparecendo mas a conclusão dela foi extremamente apressada O Zagor, que tem essa tradição de ter histórias mais prolongadas em várias edições poderia ter mais algumas páginas Eu acho que dentro do que a gente está acostumado com o personagem umas 20, talvez 50 páginas seria o ideal e desse para terminar melhor a história Infelizmente, eu criei uma expectativa a própria história o próprio início me incentivou a ter uma expectativa maior pelo personagem pela história mesmo mas, de repente, terminou sem uma conclusão agradável Bem, a primeira, o Sankyo eu achei bem mais interessante e aqui a Sementes do Ódio ela dá de lavada nessa oitava edição A gente tem uma história completa do Roberto Altariva com a arte do Fabrício Russo e aqui a gente vai acompanhar o Zagor e o Chico chegando numa comunidade o povoado de Green Corner e, bem, aqui essa história vai trabalhar com o racismo e como o racismo ele é inflamado pelo medo pelo ódio gerando uma violência crescente uma violência que é completamente cega contra inocentes é uma violência justiceira que, bem estão ocorrendo algumas mortes próximo de Green Corner existe uma comunidade crescendo só de negros onde tem é liderada por um líder branco mas a ideia dele é fazer a comunidade de negros libertos isso vai retomar inclusive no próprio roteiro ele relembra de outras comunidades que buscava igualdade buscava acabar com a escravidão de uma forma ou de outra às vezes com motivações étnico-raciais às vezes sem motivações étnico-raciais às vezes com uma ideia de igualdade entre homens e mulheres mas todas elas acabaram sendo experiências fracassadas seja por problemas com o tempo o clima que teve as grandes secas que destruiu as plantações e tal e não deixou a comunidade progredir mas geralmente por problemas com outras comunidades comunidades normais baseadas no racismo na xenofobia e no machismo que não quer que se mude essa situação então várias comunidades foram destruídas porque elas eram estavam tentando mudar a sociedade bem Sementes do Ódio vai trabalhar justamente isso a cidade essa comunidade que é criada que é a Nova Espis ela tem vários negros ela está crescendo em território e isso está incomodando alguns fazendeiros que moram no entorno um deles especificamente ele fez alguns planos inclusive contratou alguns assaltantes negros para fazerem assassinatos assassinatos localizados de pessoas como se bem justamente para jogar a culpa desses assassinatos em negros como se todos os negros fossem culpados por esses crimes os águer e o Chico chegam em Green Corner e impedem que ocorra um nichamento aí eles entendem a situação de violência cada vez mais crescente contra os negros que está ocorrendo nesse vilarejo de Green Corner e vão se envolver tentando desvendar quem está por trás dos assassinatos e no fim eles são arrastados por uma espiral de violência que ocorre que se complica cada vez mais a cada a cada virada de página é bastante triste na verdade o desenvolvimento e algumas mortes que vão ocorrendo ao longo da história mostrando que bem o ódio quando se planta ódio essa violência ela perde completamente controle e ela vai atingir inclusive pessoas que o fazendeiro em especial ele queria proteger enfim se bem que esse fazendeiro ele gostava de uma determinada pessoa que acaba morrendo no meio da história mas o maior interesse dele mesmo é a ganância a ganância por poder e a ganância por mais terras enfim Zagro Nova Série Sementes do Ódio eu achei bem legal é um soco no estômago essa revista e vale a pena a leitura a Filha do Mutante não gostei tanto mas o Sangue Kyoa achei bem legal e vai ter uma continuidade na história que vem ligada a própria a nossa própria história das guerras indígenas enfim esse foi Zagro Nova Série espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal sentiu ao pé do Presto Facebook me sigam no Instagram no arroba Presto Gáudio onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem o Fortaleza Quântica onde eu e Rafael e outras pessoas a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos a gente sempre faz entrevistas convidados várias recomendações atemporais então procure o Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio e o Zagro Nova Série vocês encontram pela Amazon então clica no link da Amazon comprem as revistas e deem continuidade a esse personagem que está trazendo histórias bem interessantes mesmo a gente se vê então no próximo episódio até mais e bons quadrinhos ae Tchau, tchau.